Em situação de resposta a desastres, é importante que os gestores saibam como apoiar as equipes de linha de frente ou equipes de respostas. Essas equipes estão atuando ininterruptamente desde o minuto 1 de um desastre, então é importante pensarmos algumas estratégias bem simples que podem apoiar essas equipes de uma forma contínua para que não haja uma sobrecarga ou um sofrimento psíquico que possa se agravar. Então é papel dos gestores garantir que todas as pessoas da equipe conheçam todos os protocolos de segurança, de biossegurança, as etapas do trabalho, a organização dos materiais e divisão das tarefas. No meio de um desastre é muito comum as informações se sobreporem e aí a pessoa não sabe qual é a última tarefa designada. Então ao começo e final do dia uma reunião pode ajudar e muito a equipe saber o que vamos fazer, o que precisa ser visto com mais importância, como vai ser feito e sempre verificar a comunicação se ficou claro para todas as pessoas o que está envolvido. Nessas pequenas reuniões às vezes é só uma pergunta, como é que vocês estão hoje? Essa pergunta pode fazer a diferença para aqueles trabalhadores que estão muito sobrecarregados. Às vezes apenas se sentir ouvido pelo gestor é importante para que ele sinta que foi ouvido e o que podemos fazer juntos para resolver essa situação. As atividades em grupo, elas aumentam essa sensação de estamos juntos, de empatia e ao fortalecer essas atividades em equipe ao invés das críticas, as pessoas se sentem mais amparadas e isso vai diminuindo a ansiedade da equipe. Exponha as informações sempre de forma visível sobre qualquer cuidado psicossocial e de saúde mental que o trabalhador pode receber no seu município. Verifique junto a outros municípios ou estado se essas modalidades estão sendo ofertadas também remotamente, se estão recebendo materiais gráficos ou de apoio para que as equipes se sintam amparadas com relação aos cuidados psicossociais. Estimule qualquer manifestação de solidariedade entre os componentes da sua equipe, o reconhecimento e o apoio mútuo na equipe, principalmente quando alguns colegas vivenciam algum desafio na vida pessoal ou profissional. Nesse momento vários colegas também tiveram suas casas afetadas, então somos ao mesmo tempo, né? Muitos de vocês são trabalhadores que foram atingidos e tiveram que voltar ao trabalho sem ao menos ter o tempo para reorganizar a vida pessoal. Flexibilize cargas horárias ou mesmo estratégias de trabalho para que essas pessoas se sintam ouvidas e acolhidas nessa situação. As estratégias de cuidado mútuo têm se mostrado uma importante ferramenta de cuidado com a equipe, Então, quanto mais isso for fortalecido e a solidariedade e o vínculo da equipe, a coesão grupal, sentir que mesmo que haja críticas entre outras pessoas ou a população, a equipe vai se fortalecendo e focando no trabalho, isso é importante, né? Alternar as equipes que estão fazendo as tarefas mais árduas e mais leves é uma estratégia importante também de recuperação para que alguns colegas possam tomar um fôlego e voltar à ativa. É importante que muitos de vocês estão, desde o dia 1, ininterruptamente, sem nenhum minuto de folga, já estão apresentando alterações de sono, mesmo entre os gestores, de alimentação. Então, consiga entre os colegas um momento em que você vai parar e outro vai assumir, algumas horas, tenha as horas de descanso, sono. Então, nomeie entre vocês quem vai falar, olha, hoje você para, porque é importante perceber que a equipe precisa ficar coesa, mas se todos trabalharem exaustivamente, ininterruptamente, a equipe toda pode colapsar. Então, toda situação de desastre é uma demanda dos profissionais, respostas rápidas, trabalho intenso, mas esses momentos de descanso e pausa são fundamentais. Cobranças excessivas por parte dos gestores e da liderança pode aumentar a sensação de impotência, incapacidade e insegurança entre os profissionais da equipe. Principalmente diante dessa demanda, precisamos salvar vidas, acolher pessoas, levar os alimentos. Então, cuidado na forma de orientar sobre as tarefas para que essas orientações não fragilizem as relações com os profissionais. Por fim, é fundamental acolher os profissionais que vivenciam experiências de perdas e lutos, construir no seu município uma estratégia de suporte psicossocial para esses profissionais e que isso seja uma construção coletiva, sempre ouvindo, sempre compartilhando experiências e acreditamos que essa resposta pode ser uma resposta que, de forma contínua, as pessoas podem sentir que estão ajudando a população atingida, mas se fortalece enquanto equipe. É isso que a gente espera. Legenda Adriana Zanotto